Salve rapaziada, bem vindos a Queda Livre para Aquedismo, estamos em Boituva Vou jogar minha próxima vítima aqui do avião que é a Vilma, maluca, em vez de ir pra praia nesse calorzão Ela veio pra Boituva, vai pro lado do avião, e aí? Vou pular no avião Corajosa Sempre Você sabe que ela treina, vamos 4 quilômetros Vai dar 200 por hora em Queda Livre Loucura total Tomara né, eu só vou por causa do dinheiro, morro de medo Vai fora E aí? E aí? E meu dream é a flyover a rainbows E cada dia da semana, nós partamos E a club, amando com as models E cada noite, nós fazemos as models E cada dia, nós fazemos as models Chilin' como a vilão, dying by the cola bonita Rockin' on that robot fashion, polis, get up off me Skinny jeans, I love to see them, five for fours, a concert Lady in balance, I got skin in the color toffee Chilin' in my man loft, you can call me lofty And it's on to the next one, like the cat from Aussie And I'm super steppin', I can't sleep, boy It's me, I'm your vision fresh, right there Rockins in the air, I don't need a cow It's the lifestyle, you mean you ain't never there You should be the leader, you suck, I'm your shoes I'm so excited, I'm so excited, I'm so excited I'm so excited, I'm so excited, I'm so excited I'm like this, it's my whole piece for the opposite E aí, como é que foi? Tato, né? Nossa! Fala a verdade Eu é uma vida que eu sou bonita Pode ser mais mesmo Vamos outra vez? Pode ser isso aí Deve ser isso aí, hein? Pode ser isso aí Dá uma nota de geradão Gostou assim? Obrigada, valeu Valeu, parabéns Agora faltou pro maridão Vem ser alguém que não veio que você acha que devia saltar e chama aí Os meus filhos Bora, Vitória, ainda venham Vamos saltar e ficar vendo sua mãe pela televisão Parabéns, valeu Obrigada Caralinho Parabéns, valeu Parabéns, valeu E aí